Galera, beleza, só pra mais um vídeo E hoje galera eu vou mostrar pra vocês A como jogar online No Minecraft, ó Você vai primeiro apertar pra me seguir Já que você vai jogar comigo Aí eu vou Esse aqui é um kiss que eu postei Aí eu vou dar um exemplo Por exemplo, a live desse cara Eu vou até baixar o volume pra não dar copyright Vou baixar o volume pra não dar copyright Porque se der copyright Eu tô ferrado Aí você vai apertar pra participar Mesmo Você vai apertar também no perfil dele pra você participar Aí você vai tá Jogando online Deixa eu excluir isso aqui Aí vai tá carregando Mas primeiro você precisa Tem instalado Aí você vai apertar aqui, entendi Aí você vai esperar seu Minecraft carregar Aí aqui galera, quando você esperar seu Minecraft carregar O meu tá um pouquinho demorado Enfim, carregou O meu tá com essa atualização de Halloween Não sei porquê Tá meio atualizado Olha o cavalo zumbi, olha Aí vai ter aqui, ó Amigo, se tiver meu nome Esse aqui Você vai poder entrar no mundo Aí se você, por exemplo Se você, aí ó Acho que não vou poder fazer isso É porque eu tô vendo uma live enquanto Aí se seu amigo Tiver jogando Vamos supor Eu vou entrar nesse mundo Que é o mundo que eu gravo Aí eu vou esperar um pouco E aqui vai ter o coisinho do omelete Que você pode conversar com seus amigos Mas você primeiro tem que ter uma conta Uma conta no omelete Cuidado galera Que às vezes tem esses chats privados Que é um negócio muito meio Minha internet tá ruim Então acho que não vai dar Deixa eu chegar um pouco Pra ficar pra ver se a internet melhora Aqui eu só espero Se eu vou ver minha internet Minha internet ficou boa Enfim Aí vai Aí aqui você vai Eu vou apertar aqui ó Aí você vai ter esse negócio aqui De multiplayer Eu boto no multiplayer Sem chat de voz Pra não revelar minha voz E pronto Você vai poder jogar comigo Espero que vocês tenham gostado Se gostaram Deixe seu like Obrigado 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 E aí